Hoje vou fazer um vídeo um bocadinho diferente. Vou falar sobre livros que se passam na época vitoriana mas que são livros contemporâneos. Ou seja, são livros que foram escritos ou no final do século XX ou já no século XXI. Por causa, acho que quase tudo eu diria que quase tudo foi escrito já neste século. Vou primeiro falar sobre os livros que eu já li e depois irei falar sobre alguns livros que eu tenho nos instantes e que quero ler que são dessa época. O que significa que se passam no período ou na época vitoriana? A época vitoriana foi durante o reinado da Reina Vitória. Vou só contar histórias que se passam no Reino Unido ou que se passam na Commonwealth nos países da Commonwealth ou seja, os países que estavam sob o domínio do Reino Unido. Por acaso, acho que quase todos se passam no Reino Unido excepto um que se calhar vai ser o primeiro que eu vou falar mas que eu não tenho o livro físico porque eu ofereci a cópia que tinha que é o The Wonder da Emma Donoghue. Existe traduzido em português eu não me gostou de recordar qual é o nome em português mas se for ver deixa aqui ou na descrição que é um livro que se passa na Irlanda mas a personagem principal é uma enfermeira inglesa. Eu gostei imenso desse livro. Foi a primeira vez que li Emma Donoghue e fico muito surpreendida para já porque ela consegue nos transportar para a Irlanda daquela época. Tinha havido uma crise no final do século XIX ou durante o século XIX eu não sei propriamente em que época específica ou em que datas específicas houve uma crise muito grande de batatas que era o principal alimento dos irlandeses e isso fez com que a maior parte das pessoas passassem fome. E nós vamos ver um pouco disso neste livro acho que essa parte está muito bem retratada. A personagem principal é uma enfermeira e a nossa personagem principal é uma enfermeira e ela vai ter que ir para uma casa onde está uma criança que supostamente é um milagre e que não come. E ela vai tentar desmistificar se a criança está a comer a escondida se alguém lhe está a dar comida ou se é mesmo verdade que a criança não tem comida desde a X tempo e que está a sobreviver. A história está contada de uma maneira muito, 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 muito boa. Eu ia fazer um comentário sobre o final mas não vou se gostarem de se gostarem daquilo que eu disse sobre o livro leiam porque vale a pena. Depois The Woman in Black da Susan Hill é um livro que pode ser considerado de horror é uma história de fantasmas basicamente mas que tem uma vibe muito, muito da época vitoriana. Passa-se num local remoto do Reino Unido a nossa personagem principal é um advogado e ele vai ele foi contratado para resolver uma série de coisas que estão relacionadas com uma casa porque todas as pessoas morreram e ele vai ter que tratar das heranças e essas coisas todas. E aí que ele vai conhecer The Woman in Black e nós vamos conhecer a história dele e vamos conhecer a história desta casa e do fantasma que assombra esta casa. Eu não diria que o filme não é uma adaptação fiel apesar de ser uma adaptação interessante leio um livro não acho que seja assim tão aterrorizante acho que o filme consegue ser pior mas tem aqui alguns twists bastante interessantes eu gostei muito da história o livro não é muito grande não tem muito mais do que 150 páginas e é uma história que tem um ambiente muito bem a construir também com um ambiente pesado o Mary Riley da Valerie Martin isto é um reconto do Dr. Jekyll e Mr. Hyde mas pela perspectiva da criada do Dr. Jekyll eu gostei bastante deste livro também já gostava da adaptação para cinema com estes autores que vocês veem aqui na capa e é uma maneira diferente de contar a história que já faz parte do nosso da cultura com a história da gente é impossível explorar um pouco o que é que é o horror sem ouvir falar no Dr. Jekyll e Mr. Hyde ou pelo menos nas personagens não necessariamente daquilo que é o livro de Stevenson porque essas duas personagens já foram usadas tanto noutras histórias que já foram de certa maneira se calhar deturpadas apesar de da base continuar lá gostei imenso do livro recomendo a quem gosta do Dr. Jekyll e Mr. Hyde e que goste de um ambiente bastante pesado porque Mary Riley era era uma criada aliás até muito estranho ela ser uma criada que soubesse escrever mas isso já estamos a entrar noutras noutras considerações a serpente do Essex da Sarah Perry que é uma visão bastante contemporânea daquela época não diria que personagens como a nossa personagem principal como a Cora não eram assim tão fáceis de encontrar apesar de existir e cada vez temos acesso a mais pessoas neste caso mulheres que tinham pensamentos e maneiras de estar diferentes daquilo que era considerado a norma a Cora é viúva viúvou recentemente e ela fica obcecada com a serpente do Essex e à custa disso muda-se para o Essex onde conhece uma série de personagens muito diferentes dela e nós vamos ver como é que isso vai afetar e como é que isso vai modificar a maneira dela estar ou não eu gostei bastante deste livro gostei bastante da escrita da Sarah Perry e estou interessada em ler mais coisas de Sarah Perry não não há um livro em que aconteça muita coisa se calhar inicialmente quando quando comecei a ler achava que era um livro onde iria acontecer mais coisas mas não também achava que se calhar a parte da Serpente do Essex ia ser mais fantasmagórica ou mais virada para o fantástico e se calhar não foi tanto como eu queria não vou dizer se sim ou não mas provavelmente não foi tanto como eu queria mas não deixa de ser bem contada essa parte e continua a ter aquele ambiente da época vitoriana e da escrita da época vitoriana e por último daqueles que eu já li Sarah Waters Affinity este livro passa-se dentro de uma prisão particular uma prisão feminina e nós vamos ver a relação entre duas personagens uma delas que supostamente é uma espiritualista e a outra é uma e uma lady que está completamente desadequada do mundo onde está inserida e que vai descobrir nesta prisão uma nova ocupação de entreter as pessoas que lá estão assim isto de uma maneira muito redutora da história vamos explorar sobre o que é que era as 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 coisas todas essa parte está muito gira os finais da história também estão muito giras e obviamente normalmente as histórias da Sarah Waters são quase todas LGBT portanto vitorianos a história vitoriana que se passa na época vitoriana com seianços com fantasmas com criaturas com coisas estranhas criaturas não necessariamente mas fantasmas e espíritos e personagens LGBT aprovado e depois tenho mais cinco livros nas minhas estantes que também se passam na época vitoriana em que eu tenho algo a interesse em ler ou bastante a interesse em ler senão eles não estariam aqui e alguns deles até já deveriam ter lido o primeiro é aquele que não se passa em Inglaterra passa-se no Canadá se eu ver mas como o Canadá uma parte do Canadá estava ainda sobre sobre o domínio em inglês fazia parte da Commonwealth portanto faz todo o sentido falar neste livro o livro é O Criminoso e Inocente de Margaret Atwood que é o alias Grace foi recentemente também publicada uma nova edição esta é a edição antiga dos livros do Brasil e é sobre um é inspirado em factos verídicos sobre uma mulher a Grace que foi acusada de ter de ser suicídio cúmplice na morte dos seus patrões e eu acho que o que a Margaret Atwood vai explorar é se ela efetivamente era criminosa ou era interessante ela foi julgada penso que ela foi julgada como criminosa e que foi julgada a morrer mas eu acho que ela vai brincar um pouco sobre com os acontecimentos e parece-me ser um livro interessante a escrita da Margaret Atwood não é difícil mas às vezes anda um bocadinho em círculos portanto não sei como é que vai ser em português porque eu sou ali em inglês depois um outro livro que também foi recentemente publicado em Portugal penso que seja eu não lembro a editora mas sei que é do grupo 2020 portanto e o livro é o The Silent Companions da Laura Purcell e eu penso que seja uma história de uma casa assombrada que é extremamente fantástica para a época vitoriana porque eles lideravam tudo aquilo que fosse assombrações e isto parece-me que vai ser muito interessante e eu confesso que uma das coisas que me fez comprar este livro foi a capa porque esta capa e a capa de hardcover em inglês também e qualquer coisa e a própria capa em português também ficou muito bem e eu acho que vai ser muito, muito muito interessante e é engraçado que aqui atrás existe uma pequena nota que refere o The Woman in Black The Third of the Screw e Rebeca que por acaso foram três livros que eu gostei The Third of the Screw foi o que eu gostei menos mas o ambiente do livro é muito bom portanto eu acho que isto permite um outro livro também da Sarah Waters o outro livro que eu tenho da Sarah Waters é o The Little Stranger e eu sei que isto é sobre uma casa assombrada também se passa na época vitoriana e passa-se num ambiente de uma casa não sei se vai ser uma espécie de peça de teatro em que está tudo fechado num espaço mas não sei essa parte não sei mas tenho muita curiosidade aliás eu gostei bastante do outro livro da Sarah Waters e a partir daí fiquei com curiosidade em ler toda a sua obra quer dizer eu já tinha curiosidade mas depois de ler ainda fiquei com mais curiosidade estou-me a tornar um bocadinho redundante depois um outro livro Drood do Dan Simmons que em português é Os Mistérios do Charles Dickens isto é inspirado no autor Charles Dickens e é inspirado também no seu desaparecimento no seu último livro porque o Charles Dickens não morreu ele simplesmente desapareceu e o livro que ele estava a escrever era o era sobre uma pessoa que se chamava Drood acho que é o que liso da pessoa se eu erro e sobre eu não sei se foi sobre a morte sobre não sei não faço a mínima ideia eu sei que ele estava a investigar e era o livro que ele estava a escrever e isto é inspirado nesses factos obviamente que também entra o Wilkie Collins que é um escritor da época que era amigo do Charles Dickens ambos escreveram no jornal do Charles Dickens várias histórias e eu estou curiosa porque o Dan Simmons é bom juntar factos reais e depois a misturar fantasia ficção científica horror tudo no mesmo no mesmo prato e portanto acho que isso vai ser uma boa leitura para quando não faça mais pálida a ideia mas prometo 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 ter aquele ambiente fantástico da época vitoriana e por último um livro que também não se passa necessariamente em Inglaterra é o The Luminaries da Eleanor Catten que se passa na Austrália e com os primeiros com alguns exploradores e pessoas que vão para a Austrália eu penso Austrália não Nova Zelândia e vão não sei se vão procurar ouro não tenho a certeza eu sei que vocês veem aqui um marcador de livros eu li quase o primeiro capítulo e estava a gostar imenso do ambiente mas na altura não conseguia estar a dedicar tempo a este livro e este livro requer algum tempo não só pelo tamanho mas também por alguma da sua escrita porque isto é o que me acontece com muitos livros eu tenho que ler o início do livro imaginemos mais de 50 ou 100 páginas o mais seguido possível que é para eu entrar na história e se eu não fizer isso às vezes torna-se difícil entrar completamente num livro principalmente quando é livros que estão tão fora do que eu costumo ler e então na altura não deu para fazer isso com este mas mesmo por ler gostam deste tipo de literatura portanto literatura não vitoriana livros que são escritos hoje por escritores contemporâneos mas que são inspirados pela literatura vitoriana e que se passam na época vitoriana gostam de ler este tipo de livros gostam deste tipo de histórias têm alguma recomendação de livros que se enquadrem neste neste género ou neste estilo como me queiram chamar digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo e aí e aí Tchau.